Sim, Enxuga Gelo, estreandinho, quer dizer, estreandinho nós, né? Aí, ó, que eu vou entrevistar os caras aqui no Enxuga Gelo aqui agora. Agora sim. Conversar com os caras. Você tá online. Porra de entrevistar o caralho, pô. Vou entrevistar os caras. Não aguento mais responder como é que começou o flow, tá ligado? Ó, sério mesmo, Enxuga Gelo, o maior podcast do Brasil aí, que eu tô carregando a cena do podcast nas costas, tá ligado? Cara, tomara demais que tu seja o maior podcast do Brasil, porque... Tá cansado? Não, é que aí tu vai... Eu que vou ganhar dinheiro nas tuas costas. É. Então é isso. Não, todo mundo vai ganhar. Eu pensei que era isso. Agora, se tu vai ganhar dinheiro nas minhas costas, eu taco fogo nessa porra toda aqui antes disso, rapaz. Pô, tá ligado que tem um gangsta brabaço lá embaixo, né, cara? Tem, mano, mas eu venho aqui... Só que ele tá lá embaixo, né? Mas ele não é bombeiro, não, né? Não, mas ele sabe fazer uns buracos nos outros aí. Tá, eu e o Nardinho aqui tacando fogo e saindo correndo. Estamos de volta aí com o programa Enxuga Gelo. E é o seguinte... Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Tô aqui com eles. Igor e Monag. Que viagem do caralho. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Caralho. Deu bobeira, seu cu é meu. Você tem que, porra, começar um bagulho com uma frase de impacto. Entendi, entendi. Não, agora é sério. Agora o programa é meu. O que faço as perguntas. Não, agora o programa é teu, vai. Tudo bom? Igor e Monag. Tudo bom.